Olá pessoal, bom dia! Como é que vão vocês? Está tudo bem? Espero que sim! Pessoal chegando aqui com mais um vídeo com a vovó Geraldo fazendo sabão todo mês ela gosta de fazer sabão e todo mês eu tenho que gravar, porque ela pede para gravar. Porque sabão, pessoal, que ela faz todo mês, com a soda, com óleo de cozinha, esse óleo que a gente não usa, a gente vai usando, vai guardando, vai separando ali para poder estar fazendo sabão. E aí, vou voltar aí fazendo sabão. Comprimento pessoal, mamãe! Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Olha para vocês, né? Quem que a vovó Geraldo está plantando? A vovó Geraldo, hoje, resolveu fazer mais sabão. Agora eu não podia deixar de mostrar para vocês, né? A vovó Geraldo aqui. Boa, ó, ó, que escuro. Ó, filha, filha, filha. Bota! Pessoal, ela está super protegida aqui, ó. Ela está usando. Bota, sete léguas. Então, né? Ó, bota, sete léguas, luvas, óculos de proteção, máscara, tudo bem protegido. E uma camisa de mão comprida para tampar os braços. Tudo bem protegido. E lembrando, pessoal, que a soda não é ela que dissolve, não. Eu é que dissolvo a soda para ela. Porque isso é perigoso, esse negócio de mexer com soda. Eu é que dissolvo para ela. O resto é com ela. Ela bate, assim, ó, uma hora de prazo. Né, mamãe? É isso? Uma hora de prazo. Quanto tempo só bate isso aí? Bato, uma hora, uns 40, 40, 45. É, quase uma hora que a bate, sem pressão. Quando eu estou mais paciente, eu bato uma hora. Ficou mais baixo, melhor ele fica. É, o sabão fica. A cor que já tá ficando o meu sabão, ó. Tá vendo? Pessoal, esse sabão vai ficar pra cor mais bonito. Já tá grosso, né? Então, é, aqui tem 25 minutos, né? Eu tô batendo. Ainda vou bater mais 25 minutos aí, pra ele ficar melhor ainda. Vai ficar muito bom. Depois que o sabão estiver pronto, a gente estiver cortando ele. Vou cortar ele. Vou mostrar pra vocês quanto tem o sabão no voló. Vai de novo. Vou mostrar de novo, tá? Então tá, pessoal. Essa é a primeira parte, né, que a gente tá gravando. Porque o sabão gasta um, dois dias pra ficar pronto e depois cortar. Então, essa é a primeira parte. Depois a gente volta mostrando o resultado, ok? Tá, pessoal? Boa tarde. Gente, mostrando aqui, pessoal, o resultado do sabão que a vovó começou a fazer, né, ontem ontem. Aí a gente teve que esperar ele 24 horas, mais de 24 horas, pra ele poder endurecer. Pra poder cortar. Não pode esperar endurecer demais, não. Mas olha, pessoal, que bacana que ficou esse sabão. Como é que vocês estão, pessoal? Tá tudo bem? Espero que sim. Chegando aqui com o resultado do sabão que a vovó Geraldo começou a fazer, né, aquele dia, sexta-feira. E mostrando aqui pra vocês o resultado. Nós cortamos, né, tiramos da forma, da caixinha de leite que ela faz na forma. E nós cortamos, deu esse tanto de sabão ali. E ele ficou bacana, pessoal. Pessoal, boa tarde, tá? Uma boa tarde pra vocês. Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um de vocês. Tenham um excelente fim de tarde, né? Um restinho de domingo maravilhoso. E a vovó Geraldo tá aqui, quer cumprimentar vocês, né, mamãe? E a minha vovó Geraldo, mais uma vez, tá aqui, pra mostrar pra vocês o sabão da vovó Geraldo. Que bom, ficou bonito. Olha que bacana. Ficou rosa, né? Bem claro. Mamãe, conta aqui pro pessoal. Vamos falar um negócio sério aqui, vamos aqui. Mas, primeiramente, eu quero cumprimentar eles, né? Isso, cumprimentar. Inlimentar todo mundo, dê uma boa tarde pra todos, né? Fazer muita felicidade pra vocês, pra família, pra vocês. Fazendo pra vocês, a vovó Geraldo tá muito curiosa. Um negócio que... É, nós queremos falar uma coisa. Esse sabão aqui, mostrando pra vocês, tá rosinha, né? Bem claro. Só que o corante que eu coloquei nesse sabão, não é rosa nem é vermelho, ele é azul. E saiu dessa cor. O que que vocês acham? Eu coloquei? Fala pena que eu não guardei o frasco. O frasco. Pessoal, olha só. O que que a vovó tá falando? É porque... Olha aqui, ó. Olha a cor desse sabão, pessoal. Ele ficou... Ele não ficou branco, ele ficou cor de rosa bem clarinho. Vamos close aqui, né mamãe, ó. Rosa bem clarinho. O que acontece? Nós, a gente não coloca corante em sabão, não. A gente faz um sabão branco mesmo. Dessa vez, a minha mãe falou. Não, vamos colocar um corante aqui pra dar uma coisinha. Vai ficar diferente. Deixa eu mostrar pro pessoal. Acontece, pessoal, que a minha mãe colocou o corante azul. Aliás, foi eu que coloquei. É pena que eu joguei o frasco fora. Mas tinha que mostrar pra vocês. Coloquei dois frascos de corante. Aquele corante comestível que a gente compra na padaria. Aquele corante comestível de colocar em bolo. Sabe qual, né Lina? Azul escuro, pessoal. Que a gente comprou e colocou dois. E eu não sei o que aconteceu e ele ficou cor de rosa. Ele não ficou azul, não. Ele ficou cor de rosa. Então, eu quero pedir o que? Quero pedir que vocês deixem nos comentários. Se alguém sabe explicar esse fenômeno aí. Que eu não entendi foi nada. Eu não entendi o que aconteceu com esse sabão, não. Eu tô curiosa demais. O que será que aconteceu? Né, mamãe? Mas ficou sabão ótimo. Mas o importante é que ele ficou maravilhoso. E ficou bom demais pra espumar, né? Muito bom pra espumar. E aí, pessoal. Sabe o que a vovó quer? Ela quer mostrar pra vocês o tanto que essa vovó ficou. Olha só. Ela ralou um pouquinho dentro aqui. E ali ela colocou. Olha aqui. Olha aqui. Ficou lindo, ó. É. Ela colocou a arpa, né? Pra mostrar pra vocês. Pra fazer o teste. Pra vocês verem o tanto que essa vovó ficou maravilhosa. Então, vamos lá. Vamos lá ver como é que ficou essa vovó assim. O que é que ficou? A gente colocou o azul. Todo o resto do lado. Colocou o azul. Vou dar o vazio aqui sobre a cadeira. Atrás do céu. A minha vazio sobre a cadeira. Isso. Eu vou chegar o vazio pra cá. Isso. A galera vai fazer o teste assim. A gente colocou. Olha o céu. Eu gostei. Ele ficou ótimo. Tá bom. Olha aí. A galera vai fazer o teste assim. Muito bom, vai tomar. A gente já talentou ele... Nossa, mas não está muito bom. É. Então é isso que a gente já trouxe. É diferente porque a gente colocou um criaturo. É... Sabão porrada, é. É, mas ficou bom pra tomar, ela não está ganhando mais. É, não. Olha aí pessoal, olha isso aí. Meu vovó é bom fazer sabão, viu? É bom mesmo. Fá que o sabão bem vai ser rosa lá. Dica só. Vai fazer. Mas só que a vez é um dia, porque faz um pouco diferente, né? Porque não tem só sabão branco, não. É. Então, ficou bom. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Ficou bom. Muito bom. Tá vendo? Olha, dando espuma demais. Pessoal, esse sabão é tão bom pra lavar as vasilhas, dá um brilho nas panelas, sabe? Pra lavar essas roupas que... A pessoa chega de pescar. Meu irmão gosta muito de pescar, acha que as calças sujas. Minha mãe rala um sabão, coloca lá no tanquinho, lá na máquina, deixa lá batendo, mas o trem sai limpinho. É bom demais. Lava varanda, né mamãe? É, pra vocês. Nossa, mas é bom demais. Vová Geralda não gasta detergente quase nenhum na cozinha, não. Vová Geralda usa o sabão dela mesmo. Olha que maravilha, pessoal. Pra lavar minhas vasilhas, usa o meu sabão, quase um detergente. Pessoal, então tá aí, nós vamos deixar aqui, esse é o conteúdo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Então o que que é? A vovó quer saber se alguém sabe o que que é esse fenômeno que aconteceu com esse sabão. Porque ela colocou dois frasquinhos de anilina comestível azul. Azul, pessoal. Dois frascos. E a gente pensou assim, vai ficar bem bonito, vai ficar bem azul, né? Ficou nada. Ficou com cor de rosa. Eu quero saber o que aconteceu. Se alguém sabe o que aconteceu. É, ficou muito lindo, né? Deixa nos comentários, pessoal. Explica esse fenômeno aí pra nós, quem sabe explicar. Tá bom, da vovó? Ficou com isso. Contem pra nós, pessoal. O que aconteceu com esse sabão? Por que que ficou de outra cor? Pessoal. A vovó gosta de estar sempre mostrando o que eu faço, né? Sim. Tudo que eu faço, eu gosto de estar mostrando o que eu faço, com amor, com carinho. Então, eu peço muito a Deus pra abençoar o meu trabalho, sabe? Não dá nada errado. Agora começou a dar errado porque saiu, foi rosa, né? Eu achei que... Não, deu errado, não. Só não saiu o azul, mas o sabão ficou bom demais. Deu errado. Porque o sabão ficou muito bonito. Ficou sim. Ficou muito bom, sabe? Então, tá tudo certinho. E aí, tia, vovó Geralda também gosta mais de estar por aqui. Eu mostrei pra vocês o meu trabalho, o meu sabão, né? Isso. Desejamos pra vocês uma ótima tarde, né? Um abração bem forte pra cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitiu. Tantar mais uma mexida que o sabão não. Pessoal, então, fiquem todos com Deus, tá? Espero que vocês tenham gostado do sabão da vovó. E se inscrevam no nosso canal, você que ainda não é, tá? Deixa o like pra nos ajudar e não pule os anus, pessoal. Por favor. Um abraço pra todo mundo. Um resto de domingo abençoado a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau. Obrigado.